Música Palavra de Deus, Palavra de Vida Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Estamos no sábado da oitava da Páscoa, na véspera do grande domingo da misericórdia. Nossa Matriz, Nossa Senhora dos Navegantes estará com suas portas abertas das 15 às 21 horas para adoração, oração, pregações, cantos, louvores, também para algumas pessoas, quem sabe, ainda realizarem sua confissão. Venha participar conosco da festa da misericórdia. E o evangelho que a igreja nos propõe para hoje, conforme evangelista Marcos, no capítulo 16. Tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciá-lo aos que tinham estado com ele e que estavam tristes e chorando. Ouvindo que Jesus estava vivo e tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu de outra forma a dois deles, enquanto estavam indo para o campo. Esses foram anunciar aos restantes, mas nem a esses deram crédito. Finalmente apareceu aos onze, quando estavam à mesa. Eles desaprovou a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, ressuscitado, esteja sempre nos conduzindo. Nós amamos, nós adoramos, nós honramos, nós servimos a um Deus vivo. Jesus vive e reina entre nós. Jesus Cristo, ressuscitou, verdadeiramente, aleluia. Que graça! Já ressuscitou, aleluia. Cristo Jesus está vivo entre nós e com você. Já ressuscitou, aleluia. Cristo Jesus está vivo entre nós. O evangelista Marcos, no relato que nos apresenta hoje, condensa várias narrativas que vemos em Lucas e Mateus. O cerne desta brevíssima mensagem é simples e, ao mesmo tempo, profundamente desafiador. É preciso crer que Ele próprio, Jesus, ressuscitou e, por causa da sua ressurreição, anunciar o evangelho a toda criatura. E precisamos pedir a Deus que venha em nosso auxílio e nos conceda o dom da fé. E precisamos estar abertos à novidade que é o reino de Deus. Acolhê-lo em nossas vidas e levá-lo a nossos irmãos e irmãs em toda parte. Jesus não nos pede pouco, afinal, Ele entregou a sua própria vida como consequência de vocacionado fiel ao Pai. A ressurreição de Jesus pode nos credenciar como discípulos missionários e nos habitar a sermos anunciadores de um novo tempo de paz e prosperidade para todos. Ó Cristo, teus discípulos relutam em acreditar na tua presença gloriosa. Com insistências e gestos concretos, os leva a te aceitar na tua condição de ressuscitado. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Que o Senhor, por ocasião desta oitava de Páscoa e da festa da Divina Misericórdia, te abençoe e guarde. Abençoe a todos os inscritos no canal de YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães, Laguna, Diocese e de Tubarão, orantes pela eleição e chegada do nosso novo bispo. Abençoe você e suas necessidades. Abençoe os pobres, os presos, os doentes, os sofredores, os pescadores. E a cada um de nós, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A todos, muito obrigado. Feliz Páscoa, feliz festa da misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Feliz Páscoa, feliz festa da misericórdia.